Dando continuidade a vídeo aula anterior, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como fazer para inserir então os commands aqui dentro, para a gente poder voltar então para cá, tá ok? Então veja só como é simples, pessoal. Então a gente vai pegar aqui um command, exit, vamos trazer para cá, tá ok? E agora aqui, vamos voltar para o Flow Design, veja que aparece o exit aqui, então eu quero que este exit aqui, ele volte para cá, olha só o emaranhado que está ficando isso aqui, então esse exit vai voltar ali, tá certo? Vamos rodar essa nossa aplicação para vocês verem. Vamos voltar aqui, Visual Midlet, então olhem só. Eu vou cadastrar então aqui agora, eu de novo, telefone, vamos agora clicar no gravar, veja só pessoal, ele gravou, aliás, ele jogou para cá, a gente não está usando o RMS nesse momento, tá? Mas vamos voltar para cá agora, no momento que dá um exit, voltou para cá, certo? Mas ele não está limpando, tá? Então a gente pode fazer com que ele limpe também isso aqui, mas eu vou cadastrar aqui mais um aqui, por exemplo, vou cadastrar Universidade Ubra, que é a universidade onde eu dou aula, agora em 2007. Vamos, o destaque então é 5433, vamos botar o 0800 deles, 0800, 541, 1718. Muito bem, vamos botar aqui então agora, gravar, vejam que agora eu tenho os meus dois itens no list, tá? Olha aqui ó, tem os dois, eu volto aqui, mando o exit, agora simplesmente quando eu voltar eu quero que ele limpe, né? Isso aqui vocês já fizeram antes, tá? Aqui quando você clicava no botão novo, deixa eu dar dois cliques aqui, quando você clicava aqui ó, no botão novo, ele limpava. Vamos lá, com o botão direito, vamos só pegar esses dois aqui, Ctrl C, tá? E agora a gente vai clicar então, vamos dar dois cliques no exit, tá? Quando eu sair, botão direito, go to source, tá? Quando eu sair, além dele voltar, eu quero que ele também limpe os meus dois itens, tá ok? Então vamos executar isso aqui, pra vocês verem. Olha só, Visual Midlet, então quando eu cadastrar qualquer coisa aqui, tá? Menu, vamos salvar, gravar, veja o pessoal que agora ele perdeu aqueles que eu tinha engraçado antes, porque você sabe, a gente não está usando a RMS nesse caso, você já aprendeu a usar a RMS nas videoaulas anteriores, então pode implementar aqui também, mas aqui a gente ainda não implementou. No momento que eu dar um exit, ele volta pra cá, tá ok? Vamos voltar aqui em gravar, veja que agora ele gravou um vazio aqui, sem nada dentro. Mas toda vez que eu volto aqui, então ele está zerado, tá ok pessoal? Valeu, então até a próxima, tchau!